Fala aí galera! Olha esse eixo! Folha pra todo lado! É! Friozinho, mas a gente veio mesmo assim de motoca, né? Vamos voltar agora, tem que trabalhar! Ah é galera, fazer o que? Fazer o que? Salve, salve pra galera do canal aí! Galera, os inscritos! Novos inscritos, inscritos! Vamos deixar a máquina esquentar um pouquinho! Ó, fumacinha no canto, é sinal que o negócio tá frio, hein? Vai pensando! Tá piscando? Deixa eu ver! Tá piscando, tá gravando! Vamos que vamos! Tamo atrasado, tamo meio atrasado! Nossa, que frio! Temperatura de 5 graus! É pra lascar! 5 graus não é mole não, hein cachorro magro! Ah! 5 graus Celsius! Eu acho que esse é um dos últimos rolezinhos desse ano! Se não for o último! Nossa, tá muito frio! Tô até batendo queijo, ó! Trouxe do pesado! Tô na 495, hein? Tô indo no sentido cidade! Tô indo no sentido de manhato! Vamo que vamo! Tô atrasado, tamo atrasado! Tô atrasado, tamo atrasado! Tô atrasado, tamo atrasado! Tô atrasado! Tô atrasado, tamo atrasado! O negócio tá sinistro, galera Tá sinistro, ó Que frio é esse Parece que a temperatura baixou Aí não tá 5 não, tá menos que 5 Acorda, tiozão Tiozão tá dormindo Quase bate na traseira do outro Tiozão tá dormindo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser frio lá longe, rapaz. Mas a fomeagem é muita, né? E a fomeagem? E a fomeagem é morto. E a fomeagem é morto. E a fomeagem é morto. A fomeagem é morto. E 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 a fomeagem é morto. Vamos lá. Pode dar uma martelada no joelho que eu não sinto nada agora. Está tudo anestesiado. Vamos entrar por aqui. O que é isso rapaz? Não é faixa não, não é faixa não galerinha. Vamos pegar por aqui. Quebra a bola, quebra a bola. Nossa, bicho do céu. Ah, não é faixa não galera. Já deu até tosse. É agora 25 mil é na cidade, tem que andar mais suave. Mais suave. Mais suave. Vamos precisar de fazer uma compra de equipamentos novos, viu galera. Equipamentos para inverno. Esse negócio aqui não está segurando nada não. Estou igual um pinguim aqui rapaz. Não é possível. 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 Olha que a ponte tá pra lá ou tá pra cá Perdidão tiozão É pra cá mesmo Tem hora que dá esses probleminhas mesmo Você fica meio em dúvida Mas é isso aí No final dá tudo certo Vai trabalhando A reduzeira é Freia só na última instância Pelinho tá de bambu Dando trabalho Ai que frio Friaca tá brava Beija-flor, beija-flor Um bar beija-flor legal Ah, barzinho beija-flor no centro de Astoria Brasileiro Comidinha mole Nossa, que frio A lente do capacete A viseira do capacete já tá daquele jeito Embaçada Não se vê nada Tem que pôr pra ventar Pra o negócio ficar legal Pra o negócio ficar legal Tchau, tchau Tchau